Frank, sinto muita falta de ar, nariz entupido, dificuldade para respirar e respiração pesada, principalmente quando estou deitado. O que fazer para aliviar, Frank? É muito difícil dizer para você, né? Eu só posso talvez fazer mais perguntas do que te dar respostas, né? Então assim, até para ajudar você na próxima consulta, você anota direitinho essas informações, isso é muito importante que você anote, tá? Vamos lá, vamos ver. Há quanto tempo você está assim? É muito importante nós entendermos isso. Se isso acontece todos os dias ou é esporadicamente ou é frequentemente, mas tem dias de melhora e dias de piora. Precisamos saber também se você somente ao deitar ou se você tem essa falta de ar em outras situações, situações de estresse, de perigo, situações aonde você come algum alimento, situações onde você faz atividade física, situações onde você entra em contato com uma quantidade maior de poluição, situações onde você de certa forma vai para um outro ambiente, vai para as montanhas ou para praias, né? Ambientes assim diferentes, você está acostumado, isso é importante nós sabermos também. Outra situação também que é muito importante nós analisarmos é se você está tendo palpitações, né? É importante nós sabermos se você está com palpitações. Como é que está a sua pressão arterial? A sua pressão arterial está boa? Você sabe se o nível de glicemia está bom? A frequência cardíaca está boa? Você fuma? Você é tabagista, é fumante? Você tem colesterol alto? Você tem alterações na tireoide, tá? Porque a tireoide pode levar para a palpitação, sobrecarregar o coração, que o paciente de certa forma sentir esse problema, né? Você tem inchaço em algum mesmo? Você tem inchaço nos pés? Não tem inchaço nos pés? É importante nós sabermos também. Você toma algum remédio para a pressão arterial? Algum diurético? Algum remédio para o colesterol? Quais são os remédios que você toma? Deixa todos eles anotados. Muito importante você fazer uma lista de medicações dizendo aquilo que você faz uso. muito importante mesmo isso. E de certa forma entendermos se existe também alguma doença prévia, pré-existente, né? Se você já de certa forma sofreu algum procedimento, algum procedimento no pulmão, algum procedimento em alguma parte do corpo. Isso é muito importante nós entendermos isso. Tá bom, Frank? Porque pode ser muita coisa, né? Pode ser desde uma bronquite, do enfisema, de um problema cardiológico, né? Porque o coração está muito próximo do pulmão e quanto mais o coração tem dificuldade para funcionar, menos ele consegue oxigenar adequadamente o pulmão. Então quando a gente deita, existe o chamado retorno venoso, ou seja, todo o retorno de sangue que nós temos nas partes mais baixas do corpo, elas voltam e sobrecarrega mais o coração. Então por isso que o paciente acaba sentindo falta de ar. Por isso que muitas das vezes um paciente com problemas cardíacos, ele precisa ele precisa, de certa forma, dormir sentado, tá? Ele só consegue um conforto dormindo sentado, por quê? Porque o retorno venoso do coração acaba não retornando em grande quantidade, tá? E não sobrecarregando mais o coração. Mas pode ser também o pulmão. Pode ser algum problema que você esteja apresentando no pulmão, inclusive um problema do pulmão ou um problema no pulmão. Um problema onde ele é ocasionado muitas das vezes pelas vias superiores, tá? Onde você tem um quadro de rinite obstrutiva, de sinusite. Essa sinusite, de certa forma, pode levar ao chamado gotejamento pós-nasal. Esse gotejamento pós-nasal gotejar no pulmão, causando um processo inflamatório pulmonar, entendeu? Pode ser também um problema no pulmão por causa do estômago. Ou seja, você tem um quadro de doença de refluxo gastroesofágico. O refluxo leva ácido para as vias aéreas e, consequentemente, irrita o pulmão, porque você não tem a capacidade de manter o conteúdo ácido gástrico retido ali, porque pode haver uma incompetência do esfíncter esôfago gástrico, da válvula esôfago gástrica, fazendo com que aquele conteúdo ácido evolua para o pulmão e, consequentemente, levando, então, a um quadro inflamatório pulmonar. Ou seja, existem várias situações, vários fatores que podem estar relacionados. Por isso que eu falei, eu estou te fazendo mais perguntas do que dizendo realmente que estaria acontecendo com você. Então, anota tudo direitinho isso, já leva pronto para o médico. Ou o médico que você conhece, o médico de sua confiança. Nós temos a equipe do Brasil Sem Alergia disponível. É gratuito, é um atendimento patrocinado pela Associação Brasileira Beneficente de Apoio ao Alérgico, ABBA. E a ABBA, de certa forma, é que está conseguindo, a gente aos pouquinhos está conseguindo fazer mais inclusão social, atender mais pessoas para o tratamento de doenças alérgicas imunológicas, que até então, esse tipo de tratamento sempre foi um tratamento elitizado. O paciente chegava no consultório médico e não conseguia encontrar um preço adequado para o seu bolso. O Brasil Sem Alergia, infelizmente, não é uma organização governamental, também não é uma organização que recebe apoio governamental e hoje nem nós queremos mais isso. Até tentamos quando a gente ainda não sabia desses escândalos de corrupção horrorosos, mas como eles viram que nós não somos passíveis à corrupção, ou seja, a gente não aceitaria nada de nenhum tipo de proposta indecente. Então, nunca conseguimos fazer acordos governamentais. Então, até as coisas realmente melhorarem nesse país, a gente não vai querer apoio governamental, a gente prefere justamente o financiamento privado, o financiamento de crowdfunding para que vocês possam, vocês próprios possam se ajudar. Como vários modelos nos Estados Unidos, que existe de empresas com fins de inclusão social e também de associações de caráter beneficente. Por enquanto, parte do nosso tratamento é oneroso e parte é gratuito. A gente não consegue incluir todo mundo, mas com a criação da Associação Brasileira Beneficiente de Apoio Alérgico, onde a gente vai disponibilizar produtos e vários tipos de serviços, a gente vai tirar de um canto e botar para quem realmente está precisando e tentar chegar a uma igualdade de tratamento na saúde. Porque eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu sou inclusive de centro-direita. Entendeu? Aqui me declarando politicamente aqui. Eu sou de centro-direita. Mas, há situações que é inadmissível você aceitar uma não igualdade entre os seres humanos. A primeira situação é a saúde. A saúde, todos nós somos seres humanos, precisamos ter uma saúde adequada, uma saúde de qualidade, como o Canadá. Eu morei no Canadá, você pode pegar o cara mais milionário possível, o cara mais rico possível e o cara mais pobre. Todos eles vão ter a mesma qualidade, qualidade e excelência. Principalmente na província do Quebec, onde eu tive a oportunidade de conhecer, aonde o hospital público lá se parece com um hospital privado aqui de cinco estrelas. Então, por que isso não trazer para o Brasil? Então, a saúde é algo muito importante. A segurança também é algo muito importante. A educação, ela é extremamente importante também. Ou seja, todos necessitam ter educação por igual. Infelizmente, a escola do comunista Anísio Teixeira, né? Porque as pessoas muitas das vezes são fechadas. Ah, porque eu sou de direita, eu não vou apoiar o trabalho do Anísio Teixeira, que era um comunista, que era um homem maravilhoso, que de certa forma tinha as suas ideias, que eu não concordo ideologicamente, mas colocou uma escola muito boa aqui no Brasil, uma escola não ideológica, uma escola de formação profissional, onde se ensinava matemática, português, latim, se ensinava história, se ensinava tudo para a nossa população e criou uma geração que, infelizmente, foi descontinuada de professores que, de certa forma, vocês já devem ter ouvido falar dos seus pais e avós que estudaram em escolas públicas e dizem na minha época eu estudava escola pública e eu aprendia latim, na minha época eu estudava escola pública e eu aprendia a matemática que eu sei hoje, na minha época a escola pública me fez entrar para uma faculdade federal, ou seja, tiraram isso. Então, saúde, educação, segurança, habitação são coisas que são das necessidades básicas do ser humano e nesse ponto eu sou a favor do socialismo. Agora, se o cara vai querer ter um carro bonito e um outro fusquinha, se vai querer ter uma televisão de caixote e outra, uma televisão LCD e não sei o que, aí é uma situação do esforço de cada um, entendeu? Que esse tipo de igualidade eu não concordo. Agora, a igualidade é realmente da saúde, então a gente está tentando fazer a nossa parte, até trazendo modelos norte-americanos, modelos de um país que eu admiro muito, que é os Estados Unidos da América, que deve ser um exemplo para o mundo, os seus exemplos de liberdade, um exemplo de igualdade, um exemplo onde todos conseguem se trabalhar bem, conseguem vencer lá. Tem seus problemas? Sim, tem seus problemas. A gente tem que tirar fora, jogar fora o que é ruim e aproveitar o que é bom. Então, tem muitas empresas de fim de inclusão social lá e muitas entidades beneficentes que fazem isso. E eu, como tive a oportunidade de conhecer muitas delas, eu vi isso funcionando. E, graças a Deus, o Brasil Sem Energia, nesse modelo, está conseguindo fazer um certo tipo de inclusão social. Não conseguimos fazer a inclusão social de todos, não, mas estamos tentando. Um abraço, Frank. Muito obrigado. Desculpe ter me estendido isso aí. porque não tem nada a ver com você, não. Um abração. Música 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 Música